Arthur Camargo dos Barros 5, 4, 3, 2, 1 Vai com Deus uma sorte Vambora! Arthur Camargo dos Barros Celeste aí tem um minuto Banoque 3 Rafaela Magri E Firdes Roxy Vistararas A esta campanha Preparar 4 Isabela Farramira Perúca e Mela Doutor A gente pode ver Não dá hoje Não pode abaixar a bandeira Não pode abaixar a bandeira Não Não É o trem Está lá no fundo Não Ela não precisa fazer tudo Ela não precisa fazer Só para cá aqui Ó Só para cá aqui Dá uma guarda Não gostar Vai lá De lá e o dom aqui É o meu sobrinho O que dá ali atrás O cara que a idealizada tem um filho O filho dele sempre olhando afora A gente lidei para cada 10 metros para entrar pela noite, porque aí a gente já bateu, mano. Então se lhe dá bastante, 3, 4 segundos antes da noite.